Elas são um grande mistério. Até hoje não se sabe ao certo sua idade como foi construída. Qual seria a ligação dos Anunnaks com as pirâmides? Nós até tentamos explicar, mas há algo que não se encaixa. E nós ficamos no famoso e se? E se ela for bem mais antiga do que se acredita? E se ela não foi construída por nós, e sim adotada? E se ela não foi projetada para ser um túmulo, e sim algo bem mais complexo? São tantos e se, não é? Vamos tentar entender um pouco mais nesse vídeo. Eu sou Kael Oliveira e você está no Satélite 9. Desde pequenos aprendemos que a Grande Pirâmide é uma tumba para faraós egípcios. Ao menos, é isso que os historiadores tradicionais dizem. Mas, para muitos de nós, não é o bastante. É como um livro com páginas arrancadas. Estamos falando de uma das sete maravilhas do mundo. Uma estrutura imponente, criada com uma impecável precisão matemática. É, de fato, uma façanha misteriosa e única da engenharia. A teoria de que seres avançados de outro planeta podem ter ajudado a construir a Pirâmide de Gizé não é algo novo. Se você refletir, realmente não é tão louco quanto parece. O que mais poderia explicar como ocorreram uma das mais incríveis e misteriosas realizações da engenharia da história da humanidade? Mover enormes blocos de pedra que, aparentemente, trouxeram de pedreiras de muitos quilômetros de distância. E, com eles, formar algo tão preciso e enorme. Construir algo que, até nos dias de hoje, parece ser impossível. Sem falar que poderia custar muito caro. É realmente fascinante ainda nos dias atuais, mesmo com todas as máquinas e o conhecimento que temos. Como nossos ancestrais conseguiram esse feito há tantos milhares de anos sem o uso de técnicas modernas de construção e ferramentas? Como eles fizeram para alinhar a posição das pirâmides com a constelação de Órion? Por lógica, parece que os egípcios antigos tinham que saber de algo mais ou conhecer alguém que muitos relutam em aceitar. Alguns dizem que apenas aqueles com acesso à tecnologia avançada poderiam criar uma obra-prima desta magnitude. A criação da pirâmide de Gizé requeria conhecimentos matemáticos, de engenharia, geologia, arquitetura, geografia e até conhecimentos astronômicos, extremamente avançados. Só assim eles podem ter sido capazes de criar uma estrutura de pedra tão grande e com um alinhamento matemático perfeito. Mas pode ser que nós não estamos dando a eles o devido respeito e reconhecimento que eles merecem. Os antigos egípcios eram bastante inteligentes, então é possível sim que eles tenham construído suas pirâmides sem a ajuda de alienígenas. Mas a verdade é que uma das sete maravilhas do mundo antigo, a pirâmide de Gizé, não é a única que segue em pé. Já tinha quase dois mil anos quando outras culturas começaram a construir suas maravilhas. Isso se acreditarmos no que eles ensinam na escola, que as pirâmides têm por volta de quatro mil anos. O que não é verdade, de acordo com revelações recentes. Existem achados arqueológicos e geológicos que provam que as pirâmides foram na verdade construídas em torno de dez mil anos. Em uma época que se supõe que os seres humanos ainda viviam em cavernas, todas essas inconsistências levam muito a acreditar em uma explicação mais estranha. A única que na realidade faz mais sentido. Aqueles que acreditam na teoria dos antigos astronautas têm razões de mais peso, devido à complexidade do design das pirâmides. Razões para acreditar que alienígenas do passado tenham nos visitado e podem ter tido algo a ver com o desenvolvimento e até na criação das primeiras civilizações. O chefe do Departamento de Arqueologia da Universidade do Cairo, professor universitário Al-Ashahri, disse em uma conferência científica egípcia que poderia haver algo de verdade na teoria de que visitantes alienígenas podem ter sim construído ou ajudado a construir a pirâmide de Gizé. Ao ser interrogado pelo Sr. Médic Nova, um delegado da Polônia, sobre a pirâmide poder conter tecnologia alienígena dentro de sua estrutura, o Dr. Sherry vagamente respondeu. Não posso confirmar ou negar isso, mas se há algo dentro da pirâmide, não é deste mundo. Haveria evidência suficiente para concluir que visitantes de outro planeta estiveram aqui por milhares de anos orientando e influenciando o desenvolvimento da humanidade? Ou os nossos ancestrais eram muito mais avançados do que podemos imaginar? Será que perdemos informações importantes de nosso passado com o passar do tempo? Provavelmente nunca vamos ter certeza, Mas vamos olhar com mais calma, explorar as teorias surpreendentes, as incríveis e fascinantes possibilidades sobre as reais origens de uma das mais misteriosas estruturas do nosso planeta. Vamos começar discutindo como se construíram as pirâmides e assumir que foram construídas por mãos humanas, mesmo que dessa forma torne-se muito mais difícil explicar. Como 2,5 milhões de blocos foram cada um cortados com extrema precisão. A maioria dos blocos que compõem a grande pirâmide são de calcário e granito sólido. Os de calcário, que pesam quase 3 toneladas cada um, foram provavelmente tirados de lugares próximos. Já os de granito, alguns com mais de 70 toneladas, foram arrastados por mais de 800 quilômetros de distância. Com esse peso, sem falar das técnicas ou ferramentas, é quase impossível acreditar que uma civilização daquela época tinha meios para mover essas pedras para o local. E mesmo que pudesse ser feito, como eles conseguiram colocá-las no lugar com tanta precisão? Lembre-se que estamos falando de estruturas que podem ser mais antigas do que se pensa e ainda estão de pé. Com o passar do tempo, terremotos e erosões climáticas causaram o que é observado hoje em dia. Devemos ter em mente que as pirâmides, em sua forma original, tinham blocos de revestimento externo, calcário branco que era localizado e polido com perfeição. Por milhares de anos, se viu estruturas brilhantes e reluzentes que refletiam o sol majestosamente. Segundo Marco Antônio, famoso general romano, a pirâmide de Gizé podia ser vista de 160 quilômetros de distância e brilhava como uma joia preciosa. Para alcançar esses resultados tão maravilhosos, cada bloco teria que ter sido cortado com extrema perfeição. Poderia uma civilização antiga cortar blocos sólidos com precisão laser e encaixá-los perfeitamente em seu lugar? Como eles levantaram e transportaram as pedras desde o seu local de origem até 800 quilômetros de distância? Como moveram através de um terreno deserto para depois levantá-los uma acima do outro e assim construir as pirâmides? Mesmo que os trabalhadores alcançassem o que parece impossível, um feito inimaginável, 10 blocos posicionados por dia teriam que montar 2,5 milhões de blocos de pedra na pirâmide em cerca de 250 mil dias, o que é 664 anos. O tempo de construção não seria compatível para que pudesse ser usada como túmulo para alguém a quem era supostamente feita. Eles dizem que as pirâmides foram construídas como túmulos para faraós mumificados, mas nunca se encontrou uma única múmia dentro da pirâmide. O que nos faz pensar definitivamente que não eram sepulturas e que seu objetivo era muito mais importante e sofisticado. Quanto mais aprendemos sobre a pirâmide de Gizé, mais achamos difícil acreditar que foi construída por egípcios, mesmo se aceitarmos que a civilização egípcia realmente existia há 10 mil anos atrás. As perguntas sem respostas ainda seriam esmagaduras. Muitos acreditam que o local dentro da pirâmide que dizem ser tumbas, na verdade, abrigavam máquinas, tecnologias avançadas, extraterrestres, que por algum motivo foram retiradas de lá. Os egípcios não tinham conhecimento sobre geologia moderna e sem esse conhecimento é impossível que semelhante construção não desmorone ou afunde. Na indústria da construção moderna consideram aceitável uma taxa de sobrecarga de 15 centímetros em 100 anos. E se continuarmos com a narrativa oficial de 4 mil anos, a grande pirâmide com peso de 6 milhões de toneladas afundou cerca de 127 centímetros. Mesmo se tivesse apenas cerca de 4 mil anos e não 10 mil anos como muitos acreditam, afundar apenas 127 centímetros é definitivamente uma conquista arquitetônica que não pertence a esse mundo. Afinal, na construção moderna é uma conquista extraordinária manter cada lado da construção com um desvio de 6 centímetros. Mas a grande pirâmide tem um desvio de apenas meio centímetro. Isso é impossível replicar hoje em dia, mesmo com toda a nossa tecnologia moderna. Os blocos de pedra estão colocados deixando espaço de apenas micromilímetros e é tão preciso que não cabe uma lâmina neles. De acordo com os matemáticos, durante a construção das pirâmides, os egípcios devem ter usado muitos conceitos e fórmulas muito avançadas que supostamente só foram descobertas milhares de anos depois. A orientação geográfica das pirâmides é provavelmente a característica mais surpreendente. Seus lados são quase perfeitamente posicionados de norte-sul e de leste a oeste, perfeitamente alinhados com o verdadeiro norte da Terra. O norte verdadeiro só pode ser calculado com o mapa do planeta usando as linhas de longitude e é diferente do norte magnético que marca a bússola. Como poderia uma civilização de quase a idade da pedra determinar o norte? E mais, a grande pirâmide está localizada no centro de toda a massa terrestre. O paralelo de leste a oeste, que atravessa a Terra, e o meridiano de norte a sul, que atravessa a Terra, cruzam no ponto exato em que a grande pirâmide está. Tudo isso indica que a estrutura foi construída com um alinhamento matemático extremo com o nosso planeta. Mas os recursos surpreendentes não terminam aí. A construção das grandes pirâmides também evidencia conhecimentos astronômicos extraordinários. Os construtores podiam medir os dias, os anos e podiam determinar os equinócios com precisão. Eles sabiam que a Terra é uma esfera e eles sabiam como calcular corretamente sua longitude e latitude. A grande pirâmide é considerada a construção mais importante da história da Terra. Mas não há nenhum artefato, desenho, lista de inventário, nenhum registro ou representação que conte a história de sua construção. Isso por nenhuma civilização. Os egípcios nos deixaram 3 mil anos de documentações escritas e desenhadas, cobrindo toda a sua história, mas nada sobre a pirâmide de Gizé. Isso nos força a perguntar por quê. Talvez a razão seja simples porque as pirâmides não fazem parte da história egípcia. Mas se os egípcios não são os construtores das pirâmides, então quem foi? Se não conseguimos encontrar informações sobre as pirâmides em nenhum dos textos egípcios antigos, talvez devêssemos procurar em outro lugar. Talvez devêssemos estudar os textos antigos de uma civilização ainda mais antiga que a egípcia. Quem sabe a primeira civilização que inventou a escrita. No início da Mesopotâmia Antiga, cerca de 4 mil anos antes de Cristo, havia uma região muito fértil chamada Samer, um povo conhecido como Sumérios. Esse povo, igual aos egípcios, eram bastante avançados para o tempo em que eles viviam. Tinham conhecimentos avançados em matemática e arquitetura, e são considerados os criadores da civilização, como aceitamos hoje em dia. Os Sumérios são a primeira civilização em manter registros históricos que nos permite algumas revelações surpreendentes. Ao estudar os textos sumérios, percebemos que eles adoravam alguns deuses que chamavam de Anunnaki, que literalmente significa aqueles que desceram do céu. E não eram apenas os Sumérios. Outras culturas da Mesopotâmia também conheciam essas divindades. Hoje em dia, os Anunnaki estão no centro de um grande debate sobre visitantes alienígenas da Antiguidade. Muitos acreditam que a história Anunnaki sobre a criação não é apenas uma mitologia. Os próprios Sumérios admitem que todo o seu conhecimento foi entregue por esses seres. Eles acreditavam que esses seres vieram dos céus e lhes entregaram seu conhecimento avançado junto com uma parte do seu DNA extraterrestre. Portanto, eles se tornaram seus deuses criadores. Nos anos 70, depois de estudar e traduzir e interpretar os textos sumérios antigos, o já falecido Zakaria Sittin pôde perceber que eles revelam informações surpreendentes sobre as origens da raça humana. Ele escreveu uma série de livros, nos quais expôs suas teorias. Sittin acreditava que, de acordo com as tábuas sumérias, esses seres chamados Anunnaki vieram de um planeta chamado Nibiru, um planeta solitário que leva milhares de anos para orbitar em torno do nosso Sol. Você pode ver a história completa dos Anunnaks no primeiro link aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Mas, resumindo, esses visitantes alienígenas decidiram modificar os seres humanos pré-históricos, o Homo Erectus, incorporando o DNA e assim criando uma nova espécie de escravos. Em um piscar de olhos, o Homo Sapien apareceu. Como você pode imaginar, há muitos que não concordam com as conclusões de Sittin e suas interpretações dos textos antigos. Mas há outros que têm apoiado o seu trabalho e encontram evidências adicionais para apoiá-lo. De acordo com aqueles que apoiam a teoria dos astronautas ancestrais, a evidência de vida alienígena é encontrada em todo o planeta. É só saber onde buscar. Os textos religiosos e a arquitetura do mundo antigo está cheio de comentários sobre os visitantes extraterrestres. Sua tecnologia era tão avançada que eles começaram a adorá-los como deuses, como seres sobrenaturais que poderiam voar e criar a vida, que poderiam construir estruturas enormes. Sem saber que isso se tratava apenas de ciência e tecnologia avançada. Essa teoria é a única coisa que eles precisavam. Isso para poder explicar a criação de todas as estruturas megalíticas espalhadas por todo o planeta e em todos os continentes. Ao estudar as tabuletas sumérias e sua história sobre o tempo em que os Anunnaks habitavam a Terra, encontramos um fragmento que poderia ser uma referência direta para as pirâmides de Gizé. Depois do dilúvio mencionado na Bíblia, que nas tabuletas sumérias é chamado de Grande Dilúvio, encontramos fragmentos que explicam como os deuses Anunnaks começaram o processo de reconstrução e construíram algumas estruturas muito sofisticadas, criadas para resistir a grandes catástrofes. Na décima tabuleta suméria, encontramos um fragmento muito interessante que diz que no coração do vale o céu está refletido. Efetivamente, ao estudar as pirâmides, não apenas as do Egito, mas sim todas as estruturas megalíticas em torno do mundo, podemos encontrar essas tremendas semelhanças. Todas estão alinhadas a constelações, desde as pirâmides de Gizé até as pirâmides do México. Mesmo nos desenhos dos antigos povos nativos americanos Hopper, no sudoeste, a estrutura natural também se alinha com as três estrelas no cinturão de óleo. Mesmo as pirâmides que estão na China estão alinhadas com óleo. E mais, se você desenhar uma linha reta de cada um dos mais conhecidos sítios arqueológicos, você descobrirá que eles não só estão alinhados com estrelas, mas que também estão alinhados uns com os outros. O que claramente sugere que eles foram construídos pelos mesmos seres e em lugares específicos e estratégicos. É difícil confiar em algumas tabuletas que contam a história de seres que vieram do céu e construíram estruturas alinhadas com estrelas. Mas, quando essas histórias são respaldadas com dados reais, torna-se mais do que óbvio que todos os grandes monumentos ao redor do mundo estão alinhados com estrelas. É preciso perguntar-se, os sumérios realmente estavam dizendo a verdade? Se alguns ainda não creem nas origens alienígenas das pirâmides, deve olhar para este outro fragmento das tabuletas sumérias. Em uma das tabuletas, imagens de casais indo para o céu. Outro fragmento diferente do primeiro não é muito específico. É difícil saber se ele realmente se refere à pirâmide de Gizé. Mas o seguinte fragmento é muito específico e sua leitura detalhada não deixa espaço para dúvidas. Existe um fragmento onde muitos acreditam se tratar da descrição das pirâmides e dizem. Eu acho óbvio que esse fragmento se refere claramente à pirâmide e orienta estruturas alinhadas. O fragmento diz que as pirâmides eram construídas de uma forma futurista. Também explica como eles usaram suas ferramentas elétricas para cortar e posicionar os enormes blocos de pedra. Outro mistério para qual não tivemos explicações até agora. Parece que a construção das pirâmides não significava dificuldade para esses seres. E é por isso que encontramos milhares de pirâmides em todo o planeta. Mas se uma civilização ancestral interestelar avançada começou enormes construções de pirâmides em nosso planeta, deveríamos encontrar pirâmides ou ruínas de pirâmides também em outros planetas. Na verdade, nós já fizemos. Em 20 de julho de 1976, o satélite chamado Viking 1 tornou-se a primeira nave espacial a pousar com sucesso na superfície de Marte e cumpriu sua missão com sucesso. Durante a missão em Marte, a NASA recebeu algumas fotografias chocantes. O primeiro mostrou uma construção com a forma de um humanoide que ocupava várias milhas. Por alguma razão, a NASA se recusou a tirar fotos dessa área novamente. Somente depois de receber muita pressão de várias instituições concordaram em tirar uma fotografia adicional. Em 1979, a Viking enviou uma segunda foto mostrando a mesma estrutura de um ângulo perto do rosto. Uma suposta pirâmide ancestral apareceu. E como esperado, a NASA rapidamente negou a descoberta, alegando que o que foi observado era apenas ilusão de ótica. Muito tempo depois, com o avanço da tecnologia, um programa especial foi usado para dar forma tridimensional à foto. Graças a essa tecnologia, poderia determinar que o rosto em Marte tem 460 metros e uma grande extensão. Estudando outras fotos perto daquela área, mostra várias supostas pirâmides. Esse setor foi batizado como o Complexo de Sidônia. Ao longo do tempo, vários estudos mostraram que as pirâmides de Gizé são efetivamente uma réplica do Complexo de Sidônia, que são muito mais velhas que a nossa. Inclusive, nossa esfinge está localizada à mesma posição em relação. Além disso, estudos mostram que a localização do Complexo de Gizé na Terra são exatamente os mesmos, as mesmas coordenadas que o Complexo de Sidônia em Marte. Em conclusão, acho que podemos concordar que sabemos muito pouco sobre a nossa verdadeira história e nossas verdadeiras origens. E é importante dizer a você que não leve este vídeo como uma verdade absoluta. Afinal, nem o ser humano detém a verdade absoluta. Bom, agora é sua vez. Diga nos comentários o que pensa dessa história. E mais, conte-nos suas teorias. Abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho